Fala meus amigos, tudo bem? Tentando aí ser o mais pontual possível. Hoje a live é um pouquinho mais enxuta, porque amanhã vocês terão uma live com um tema muito interessante, que é hipertrofia, eu e o professor França, tá? Oi Aline, tudo bem? Pessoal, então é o seguinte, a live hoje é para contar qual a novidade que vai ter na turma 2 do curso online de sua avançada. Parece que é o céu que abriu para mim, eu estou no momento da minha desencarnação, no meu desencarna eu estou vendo a luz da experiência quase morte, parece, mas não é. Infelizmente eu estou vivo ainda. Bom, galera, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui, é que todas as atualizações que estiverem para uma turma, as outras turmas terão a mesma atualização, entendeu? Então, a atualização que vai ocorrer para a turma 2, ela vai ocorrer automaticamente para quem já está na turma 1. Não se avechem, porque eu falei que ia ter uma novidade, e oi Adriano, e o pessoal da turma 1 falou assim, poxa Ney, mas você prometeu que não ia fazer puxadinho no teu curso, né? Que as pessoas perguntaram, Ney, mas e quando houver atualizações, a gente vai ser atualizado? Sim. Mas o que acontece, galera? Qual que é essa novidade que eu vou falar para vocês? Bom, primeiro eu queria agradecer que já estamos com vendas, boas vendas no curso, turma 2, tá? Primeiro eu queria falar o seguinte, é a última turma do ano, e ano que vem eu vou fazer outros cursos, mas esse tipo de curso, para quem que é recém-formado ou não, quer atualizar a sua prática clínica, ou quer dar um up científico, eu não sei quando que eu vou abrir de novo esse curso, de verdade, não é palavra de vendedor, eu não sei. Eu não espero abrir ele tão logo, por um simples motivo, porque a prioridade minha é dar conta de cada turma, entende? Eu não quero fazer uma turma e não dar conta dela, abrir uma turma por mês e não dar conta dessa galera, tenho que dar conta, e o pessoal da turma 1 que já teve duas lives comigo sabe disso, sabe que pontualmente, todo mês, eu estou fazendo as lives, né? Então é mais por isso que eu vou limitar realmente, é uma limitação física até, né? Porque, por mais que seja na internet e tudo mais, eu tenho outras coisas para fazer também, então eu quero que cada turma sinta-se realmente abraçada por mim, tá? É, outra coisa, vocês estão me ouvindo bem? Travou aqui, pessoal, travou aqui, travou aqui, é, bom, outra coisa é o seguinte, eu estou, é, vocês me dão uma sinalizada se está tudo bem? Tá bem ruim a conexão aqui, bom, a novidade qual que é, galera? Qual que é a novidade, tá? Vou falar para vocês a novidade, a novidade é que alguns pacientes estão autorizando eu gravar a consulta da tela do meu computador, ou seja, ninguém vê o paciente, ninguém vê eu, certo? Mas as pessoas escutam a conversa, o meu aluno do curso, ele vai escutar a minha conversa, né? A voz do paciente vai ser levemente distorcida para, né, preservar isso, as pessoas vão escutar a conversa e vê ao mesmo tempo, na tela do computador, como que eu vou assimilando aquela conversa. Olha que legal, então o paciente está falando comigo, eu anoto um recadinho no Word para vocês, por exemplo, veja que importante isso que ele está falando, aí vocês já vão ver a tela, o que eu faço em termos de dieta, porque infelizmente ainda tem gente que duvida de que a gente possa fazer uma dieta boa, personalizada e entregar na hora, e eu fiz questão, me senti desafiado por isso, de gravar minha consulta, então essa é a novidade que vai ter para a turma 2 e automaticamente para a turma 1, quem adquirir o curso vai ver, uma vai estar junto comigo na consulta, nos mais diversos perfis, e daqui para frente vai ser assim, se eu ver que tem um perfil interessante e o paciente me autorizar, vou gravar a consulta com ele, então eu vou dar a chave do castelo para vocês, como diria o Fábio aí, nutricionista que já está na nossa turma 1, né? Vou dar a chave do castelo para vocês, vocês vão ouvir eu atendendo e vão ver a tela do meu computador. Isso galera, é só para quem está no curso, eu realmente espero que vocês gostem dessa surpresa, é algo que é uma ideia que eu tive, justamente porque eu me senti desafiado, falei, mas como assim? Não acreditam que eu não sei fazer, que eu não sei ensinar a entregar dieta na hora? Então veja, já tem nutricionistas dando feedback para nós assim, Ney, que maravilha, melhorou minha prática clínica, estou entregando dieta na hora, estou tão leve, chego em casa e não tenho dieta para entregar, então essa é a prioridade, o curso tem atualização científica, tem o pilar de relações humanas, mas a prioridade é deixar vocês realmente avançados, tá bom galera? Bom, eu vou encerrar por aqui essa live, eu só abri rapidinho para contar para vocês a novidade, eu espero que vocês tenham gostado de estar comigo dentro da consulta, a partir de agora, quem for do curso online antes da avançada, eu não sei quando eu vou abrir de novo, tá? Essa semana fecha, tá bom? Quem deixou o seu, quem se inscreveu na pré-inscrição lá, veja se tem um e-mail para vocês, vocês tem um cupom de desconto no e-mail, tá bom? Dá uma olhadinha no e-mail de vocês que a minha equipe mandou. Galera, obrigado pelo sucesso que está sendo isso, eu tenho recebido mensagem de gente dizendo para mim, eu não vou dizer o estado, né, mas assim, de um estado de longe, falando Ney, eu nunca ia ter uma aula tua, porque a gente não tem essas coisas aqui, e quanto eu curso eu consegui ter uma aula tua, isso é muito gratificante, né, isso é muito legal, tá bom pessoal? Obrigado pela presença de vocês, espero que vocês tenham gostado da novidade, tá? E vejo vocês na turma 2, até!